Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o transplante e poda desse meu bonsai de ficus benjamina, mas antes da gente começar, vamos dar uma olhada no passado dessa árvore e ver um pouquinho como foi que ela começou. Como vocês viram, essa árvore começou com uma pequena muda e agora esse tronco está mais ou menos aí com uns 4, 5 centímetros de diâmetro, essa árvore ela cresceu bastante nesse último ano, algumas das cicatrizes mais antigas já começaram a fechar e tanto que os arames que eu coloquei para tracionar os galhos para baixo, alguns deles já começaram a machucar, então já até passou da hora de tirá-los daqui. Eu vou começar a mexer nessa árvore tirando esses arames que eu coloquei para tracionar os galhos, vou soltar aqui, e vejam que em todos os arames eu sempre coloco uma proteção de borracha para tentar, para evitar machucar, mas esse aqui em especial que eu vou mostrar para vocês que já começou a marcar. A frente dessa árvore ela é mais ou menos aqui, nessa direção, e algo que eu já pude perceber é que desses galhos aqui embaixo, eu tenho alguns que começaram a nascer na vertical, então a gente começar a tirar esses, então por exemplo aqui ó, esse galho eu vou mostrar mais de perto, ele está completamente vertical e como é um dos primeiros, uma das primeiras ramificações, dos primeiros galhos, eu quero que ele seja mais horizontal, não vertical. Então, a gente já começa, vou fazer uma poda grossa agora, vou cortar aqui em cima, depois eu faço uma poda mais refinada, para a gente ir vendo o que fica e o que sai, olha como é que já abriu um espaço aqui, já tem até circulação de ar, o que ajuda bastante na saúde da árvore, de um modo geral. Eu vou fazer, eu estou fazendo uma primeira poda, tirando os galhos mais verticais, depois eu venho fazendo uma seleção mais detalhada de galhos. A árvore ela está de frente para vocês agora, então aqui quando eu tirei esse galho que subia, abriu um espaço desse lado, o que me permite, por exemplo, trazer alguma coisa daqui de cima, para preencher, mas pelo menos eu tenho um pouco mais de espaço. aqui está muito grosso, e aqui já dá para ver um local que marcou e marcou muito. aqui que eu comentei, marcou bastante, se eu virar um pouquinho dá para ver melhor. O arame ele pegou aqui e marcou realmente demais, e esse galho aqui como um todo, está mais grosso que esse aqui de baixo. então eu estou deixando esse galho aqui para cá, porque é como uma possibilidade no futuro de tirar todo esse pedaço aqui e substituir ele. então o momento vai acontecer. então eu estou indo de baixo para cima, abrindo espaço, fazendo com que as ramificações tenham mais espaço e logicamente mais circulação de ar também. e aqui tem uma cicatriz, que acho que é a cicatriz maior dessa árvore, e veja como é que já está quase fechado. depois eu vou fazer um processo para machucar aqui em volta, para acelerar ainda mais essa cicatrização. e esse aqui é o tanto de galho que eu tirei dessa árvore. agora com a árvore completamente podada, eu posso tentar soltá-la daqui. só que talvez eu tenho que cortar as raízes que estão no fundo dela primeiro. tem diversas raízes que foram crescendo. para essa árvore, esse vaso aqui não será reutilizado. deixa eu dar uma olhada para ver como é que está aqui em baixo. tem algumas raízes grossas aqui. vamos lá. essa árvore, ela já tem algumas raízes expostas. eu quero ver se eu consigo manter isso no vaso novo e de repente até reposicionar algumas raízes aqui em cima. para espolas mais. vamos ver se a gente consegue deixar bem atraente. porque aí com o passar do tempo com essas raízes expostas fica bem bonito. se a gente colocar aqui o bujo em volta, está parecendo grama, dá um tom realístico maior. parece realmente que é uma árvore bem grande. eu tenho três ferramentas que eu utilizo quando eu estou fazendo poda de raízes. mas eu estou limpando o substrato da minha árvore. eu tenho esse ansinho que eu comprei, que tem três dentes. então ele é ideal para trabalhar na parte mais externa do substrato. porque como ele tem dentes bem fininhos, ele não agarra tanto nas raízes e ele já começa a dar uma primeira, digamos assim, uma primeira penteada. para naturalmente no processo de limpeza ele vai arrebentando as raízes que estão nascendo muito para a lateral que a gente não quer mesmo ter isso. outras duas ferramentas que eu tenho é essa daqui que é o resto de uma antena antiga que eu uso como se fosse um hachi. então é especial, eu gosto mais de usar quando eu estou aqui mais próximo da base. ou por exemplo, aqui tem uma raiz que ela nasceu para cá e ela fez um ângulo, nasceu aqui e fez um ângulo de 90 graus. então com essa ferramenta aqui, ainda que seja uma ferramenta improvisada que não seja um hachi de verdade, eu consigo ir tirando o substrato eu consigo ir limpando as raízes. geralmente eu uso isso ou até poderia ser um hachi de madeira para um trabalho mais delicado. e tem esse outro aqui que eu gosto bastante também que eu acho que ele é um intermédio entre esses dois. então esse daqui, esse anzinho ele faz uma... ele ajuda num trabalho mais grosso mas quando vai chegando mais perto e quando tem raízes mais grossas ele já começa a danificar as raízes, então aí eu paro com ele geralmente depois eu venho com esse porque ele tem uma pegada aqui boa e aí ele acaba fazendo um trabalho aqui por essa ponta e ele é todo arredondado então me permite chegar mais perto sem danificar as raízes que estão nascendo de forma radial e me permite ir tirando aqui o substrato. ele vai danificar a raiz? lógico, qualquer processo que a gente faça para a limpeza do substrato ele sempre tem um dano nas raízes só que aqui acaba sendo um dano bem mais moderado se comparado com esse daqui e aí eu deixo para o final no caso aqui dessa árvore por exemplo, que tem raízes mais grossas eu deixo meu rachi para o final que aí sim eu vou precisar fazer um trabalho mais delicado de vir aqui limpando o substrato tirando o substrato velho ajeitando as raízes então assim, fica a dica não estou dizendo que vocês tenham que fazer desta maneira claro que cada um tem o seu método cada um tem o seu jeito só estou dizendo que funciona para mim mesmo utilizando é inevitável a gente acabar tirando algumas raízes mas eu vou te falar essa ferramenta aqui ajuda e ajuda muito e a gente acaba tendo uma árvore muito mais saudável muito mais resistente a pragas muito mais resistente a qualquer intempério e a gente consegue ter um bonsai mais bonito então é um jogo de ganha ganha que no final todo mundo sai ganhado tá quase, quase, quase limpo aqui eu preciso agora tirar esse substrato todo daqui de dentro eu vou lavar um pouco essas raízes e voltar aos trabalhos agora com essas raízes lavadas eu consigo ver um, o que está acontecendo e dois, eu consigo fazer uma primeira poda aqui de contorno porque o vaso para qual essa árvore vai não tem como eu carregar esse tanto de raiz junto então eu já vou já de cara eliminar esse contorno para que a gente tenha um contorno mais controlado tem algumas outras raízes bem batatudas e eu vou precisar tirar se eu estivesse conversando só com cariocas eu diria que parece um aipim como é que você chama um aipim na sua região? macaxeira? aipim? como é que você chama? aproveita e já posta aqui nos comentários como é que você chamaria o aipim na sua região? aqui no Canadá é chamado de caçava então toda vez que eu procuro farinha de mandioca para fazer farofa por exemplo eu tenho que procurar como caçava flour ou farinha de caçava eu preciso diminuir também um pouco da profundidade dessa árvore já que o vaso ele não é tão fundo quanto o anterior e foi assim que ela ficou bem eu não consegui tirar esse pedaço infelizmente eu não tenho ainda um alicate correto né o mais apropriado para cortar raízes diminuir bastante em termos de profundidade se eu for fazer uma comparação mais ou menos isso aqui uns dois a três dedos de raízes que eu tinha aqui então eu diminui bastante trazendo todas as raízes para essa linha aqui de superfície então agora eu vou limpar isso aqui e organizar para a gente poder plantar essa árvore inicialmente inicialmente a minha ideia era plantar essa árvore nesse vaso mas observem que eu até consigo plantar aqui só que eu teria que cortar muito mais as raízes e essa árvore ela fica muito mais apertada aqui ideal seria se eu tivesse um vaso que fosse redondo mais largo né que essa árvore para ir preparando essas raízes aqui em cima e aos poucos ir condensando esse conjunto de raízes nesse espaço no entanto eu não tenho um vaso propriamente dito de bonsai para comportar essa árvore então a solução foi improvisar há algum tempo atrás eu ganhei esse que é um vaso mas um vaso não furado através de um grupo de facebook aqui no canadá onde as pessoas dão doam aquilo que elas não querem mais então o que eu fiz eu preparei alguns buracos nesse vaso já que ele não não era perfurado porque ele dá uma acomodação um pouco melhor do que o outro em termos de largura deixa eu colocar aqui um do lado do outro eles são relativamente parecidos tá se eu colocar aqui no entanto como esse vaso de bonsai ele é retangular ele é obviamente ele tem laterais aqui ele tem um lado um lado dele dois lados na verdade que são mais estreitos já esse que é redondo ele acaba tendo uma uma área maior pelo fato de ele ser redondo ele ser circular então o que eu vou fazer eu vou podar o excesso essa planta essa árvore vai ser plantada aqui eu vou só podar o excesso de raízes de maneira que circular para poder encaixar esta árvore neste vaso pelo menos até que eu consiga encontrar um vaso maior mais largo do jeito que eu quero para essa árvore então como eu comentei eu vou posso ir rodando eu vou dando aqui agora uma reduzida para que essa árvore consiga entrar e ficar para que ela também fique posicionada aqui no meio nesse primeiro momento não vai ser tão problemático eu fazer isso é lógico que as raízes elas terão menos espaço né para crescer mas até que eu consiga arrumar um vaso adequado eu também não quero essas raízes crescendo como elas cresceram naquele meu organizador de plástico porque senão vai crescer demais e aí eu vou ter o mesmo trabalho que eu tive agora e olha a diferença que é comprar uma tesoura de qualidade eu estava cortando raízes com substrato com pedra com tudo e a tesoura está aqui afiadinha não perdeu o fio mas olha como é que ficou bem legal olha como é que ela está bem bem compacta e como eu tirei a maior parte dos galhos essa árvore agora ela vai se recuperar bem tranquilo e aí tendo um vaso maior eu não preciso nem mexer nas raízes vai ser simplesmente realmente tirar de um vaso e colocar no outro não deixa de ser um transplante mas vai ser um transplante sem poda de raízes ela vai ter um espaço no fundo mas aqui na lateral realmente ela não vai ter muito certo para onde para onde crescer as raízes as raízes vão acabar crescendo para baixo cabe direitinho então agora eu vou preparar umas telas e uma coisa bem diferente que geralmente eu não faço mas com esta árvore por conta do tamanho dela pelo fato de eu ter tirado muitas das raízes vocês vão ver fazer uma coisa bem diferente hoje bom já estou com o vaso pronto aqui com as telas e agora eu vou fazer a primeira cama de substrato e para quem me acompanha há algum tempo talvez esteja se perguntando o que que é isso aqui bom eu não gosto de prender as minhas árvores com arame porque eu acho que marca as árvores e dependendo da quantidade de raízes que você tem você tem que prender é viável acho que varia de situação para situação mas no geral quando eu posso eu evito eu gosto de colocar pedras grandes em cima para poder prender para fazer o peso necessário para manter a árvore estável no entanto como daqui a pouco essa árvore vai poder ir lá para fora e aqui na minha cidade venta muito eu decidi usar a ráfia para prender a árvore porque isso vai me ajudar a segurar a árvore como eu preciso e daqui a pouco a ráfia vai começar a se decompor e ela vai naturalmente se desfazer sem machucar a árvore ano passado eu fui ao Brasil para visitar uns amigos e familiares e aí aproveitei e comprei alguns saquinhos de ráfia para trazer para cá já que aqui é bem caro e aí no Brasil acaba sendo bem mais barato então para esta árvore em especial eu vou fazer algo que geralmente eu não faço então eu vou prender ela aqui com a ráfia que aí eu tenho certeza que essa árvore não vai tombar não vai acontecer nada demais com ela então eu vou colocar a primeira cama de substrato para colocar a árvore e a gente terminar esse transplante bom agora com o substrato aqui eu tenho uma montanhazinha no meio que é para posicionar a árvore aqui e aí a gente vai fazer deixa eu só virar a árvore de frente para vocês a gente vai fazer assim por que isso? porque por debaixo das raízes eu não consigo ir com o rachi até porque esse vaso é bem estreito e levar o substrato para lá então desta maneira eu estou forçando com que o substrato esteja em contato com a parte de baixo da árvore para realmente manter não criar nenhuma bolsa de ar nem nada para que essas raízes elas possam começar o processo delas de recuperação um outro motivo também para eu querer prender essa árvore é para que eu possa deixar essas raízes aqui o mais expostas possível então dessa forma a árvore não vai ficar completamente fixa mas se bater um vento ela não vai tombar que é o meu principal minha principal preocupação quando ela for lá para fora então vou terminar de completar o substrato para a gente ver como é que ela ficou agora com o transplante concluído essa é a frente da árvore aqui o lado direito a parte de trás o lado esquerdo assim que eu terminei de fazer o transplante dessa árvore observem que o substrato está com uma coloração diferente porque eu reguei essa árvore mais ou menos umas três vezes ainda que eu tenha mantido as raízes úmidas eu estou há muitas horas mexendo nelas e inevitavelmente elas estavam secando então para tentar trazer um conforto mais rápido para essa planta eu molhei bastante para realmente encharcar o substrato e garantir que todas as áreas nele estariam úmidas para que as raízes pudessem se reestabelecer como eu disse esse vaso ele é um pouco menor do que eu esperaria para esta árvore eu sei que em termos de proporção proporção de tronco e espessura de árvore está mais ou menos adequado mas eu quero engrossar um pouco mais esse tronco e aí lógico que limitando demais as raízes como eu estou limitando nesse vaso fica um pouco mais difícil mas assim que encontrar um vaso vai ser mais tranquilo de tirar desse colocar no outro um vaso maior desde que seja da mesma altura não vai ser tão difícil e agora é só aguardar os próximos anos que com o passar do tempo eu tenho certeza que essa árvore vai ficando cada vez mais interessante cada vez mais bonita se eu tive a sorte de ter você até agora assistindo o vídeo deixe o seu like e o comentário e se puder compartilhe esse vídeo com seus amigos se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever agora e não deixe oportunidade passar eu sinceramente espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de trabalhar nessa árvore e se eu tiver sorte o suficiente vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau